Este ano é de eleições na Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina. A seccional do Estado é disputada por duas chapas, uma encabeçada por Paulo Marcondes Brincas, que propõe a continuidade da atual gestão, e uma de oposição, liderada por Adriano Zanotto. A eleição ocorre no dia 16 de novembro, em todas as subseções do Estado, onde os advogados deverão escolher o presidente estadual e também o de cada cidade. Em Gaspar, apenas uma chapa se inscreveu, tendo novamente a advogada Mery Zibet como candidata. Então, nós temos ainda alguns projetos que temos que terminar, como a construção do prédio, do fórum, do novo fórum. Com essa construção do novo prédio, vamos buscar a instalação, criação de uma quinta vara, até porque a necessidade em Gaspar é premente, com a instalação agora da quarta vara, que ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer, que também foi um pleito da instalação na nossa gestão e que, junto com as entidades de Gaspar, conseguimos que fosse, de fato, instalada. A candidatura foi lançada oficialmente na manhã de quarta-feira no restaurante Raus. O evento foi acompanhado pela visita de um dos candidatos à presidência da Ordem do Estado de Santa Catarina e contou com a participação de vários advogados gasparenses. Nosso compromisso com a OAB, a subseção Gaspar, com os advogados de Gaspar, é fazer com que sejam sempre valorizados os advogados, que sejam defendidos as suas prerrogativas e que o nosso judiciário, que a gente batalha todos os dias, realmente tenha uma celeridade, tenha um respaldo para a sociedade. O mandato na OAB tem três anos de duração.